Faltando só dois dias para a Copa do Mundo começar, a gente já viu um monte de gente chegando na África, equipe da ESPN na África do Sul. Olha aí, a gente começa a pensar, quem é que está tomando conta da lojinha aqui? Dá uma olhada aqui nessa redação. Vamos ver se tem alguém vivo. Vazio. Uma pessoa ali. Mandando e-mail para amigos. Vem, Fikachu. Olha só, todo mundo trabalhando por aqui. Aqui é o departamento onde as pessoas mais trabalham, o site da ESPN. É mentira, a gente está trabalhando duro aqui para representar, né? Sobra nem um tempinho para dar na torcida, dar enganada. Com a redação tão vazia dá para dar um migué ou não? Às vezes dá, né? A gente está vendo palpita aqui agora. Olha, até que tem bastante gente, hein? Tiagão, conta para a gente. Você só abriu aí o sistema de notícias aí das pautas porque a gente estava chegando agora, né? É, você me pegou. Pode abrir o Orkut aí. Ah, foi mal. Não, é sério, eu tenho que trabalhar, cara. Só mamata, o pessoal joga a bola, depois de umas duas horas de expediente. É verdade, o pessoal joga a bola. Ah, imagina, até parece. É, gente, tranquilidade só aparente. O trabalho aqui no Brasil continua, faltando só dois dias para a Copa do Mundo. E você acompanha tudo, além dos canais ESPN, aqui no Palpita Brasil. A maior torcida online do mundo! É, gente, tranquilidade só aparente.